Música Partido CNRT realiza encontro onde prepara a eleição presidencial segunda volta. Encontro entre a estrutura Partido CNRT, Rody Hamet in Lutam Força Política atua sobre a eleição presidencial segunda volta. Encontro onde liderou o presidente Partido CNRT, Cai Rala Sanana Gusmão. E encontro onde secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calwadilay, agradecer a esforço tomat, Nebe Estrutura, Hala Ona, Jody Lori, candidato presidente república, José Ramo Sorta, menan maioria simples e a eleição presidencial primeira volta. Nura secretário-geral, a muito comum a moda, nós merecemos este tempo e honra este tempo atuatou a minha heroína, de Uliu Mamboto, ou seja, se colheu a ver de Uliu Mamboto, parabéns para Itabotira Ruto, estrutura nacional, tonurem selcom, posto no município de Uliu Mamboto. Bacira Nebema, a estrutura, ex-membro do governo, ex-deputado, Uliu Mamboto, Nebema com apoio, durante, e também comício, fulenda de Uliuá, e o ruim, e tatinzi, e a porcentagem de Uliu Mamboto, e a step-tele. Mais bem, serviços de Uliu Mamboto, tu iri leite, que está, sem o latín, se 50 plus 1, e tatinba, segundo ronde. Hoy da lei, hau a tu uso, primeiro, e tu o tu pronto, cala pronto. Pronto. Siap, cala siap. Siap. Serviço, si barra e tona, e oi. Mais bem, vitória em nós, e oi. Mas que se da o que a decisão, se tribunan recurso, mais bem, eles são presidencial, tindam ne, possibilidade, se hakat, ba segunda volta, tamba, eles são primeira ronde, laia kandidato, ida, macmanan mayoria. Eles são presidencial, primeira volta, nebe halau, e sabado, lorong sanuluresin, sia fulang ne, kandidato mais votado, macusei ramus horta, ho voto samutuk, riung, atus to luresin, ho porcentu, hat nuluresin nen, virgula lima nuluresin walu, segundo, kandidato Francisco Guteras Luolo, ho voto seriung atusida resin, ho porcentu, ruang nuluresin ruang, virgula sanuluresin nen, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.